Olá querido, olá querida, como vai? Tudo bem? Uma nova semana começando e essa semana vai ser de bênção, vai ser de vitória, inclusive na segunda-feira. O pessoal, desde criança, eu ouço pessoa reclamar que não gostaria da segunda-feira. Imagina você, já ficou em casa terça-feira, sábado, já ficou em casa domingo e aí na segunda-feira diz que está cansado ou na segunda-feira amaldiçoa a segunda-feira. E eu vou te dizer uma coisa, quantas bênçãos as pessoas têm deixado de receber na segunda-feira por profetizar negativamente sobre a segunda-feira. Amanhã é segunda-feira e tenha certeza que nessa segunda-feira Deus tem muitas coisas que Ele pode te dar. Deus pode te dar grandes vitórias na segunda-feira. Por quê? A segunda-feira é o começo da semana, está começando tudo de novo. Na sexta-feira você estava acorrentado pelos problemas da semana passada. Na sexta-feira você estava cansado fisicamente, mentalmente falando. Deus te permitiu ter dois dias para você descansar e te deu a segunda-feira para você começar do zero. Querido, querida, olha, abençoa a sua segunda-feira. Faça da sua segunda-feira o dia melhor da semana para você. Porque na segunda-feira Deus tem uma bênção poderosa para fazer na sua vida. Agora, deixa eu te dizer, essa bênção vai começar a ser produzida a partir das palavras que você mencionar. A partir da bênção que você, na verdade, jogar em cima. A partir do momento, na verdade, que você começar a abençoar a sua segunda-feira. Abençoa a sua segunda-feira. Quando você amanhecer amanhã, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você amanhecer amanhã, você abençoa a segunda-feira. Senhor, eu te dou graças porque essa segunda-feira vai ser diferente. Essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira de vitória. Essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira de bênção. E, por extensão, a semana toda eu vou ser abençoado. Mude imediatamente o seu conceito sobre a segunda-feira. Você tem que ser diferente. Enquanto todas as pessoas digam, eu não gosto da segunda-feira, você tem que contrariar o diabo. Você tem que contrariar aquele impulso negativo e dizer, a segunda-feira, para mim, é uma bênção. E tenha certeza, Deus vai honrar a sua segunda-feira. Entendeu? Deus vai fazer você arrebentar nessa segunda-feira de tantas bênçãos, de tantas surpresas, de tantas vitórias. Veja bem, e vai ser diferente de todo mundo. Então, a partir de hoje, querido, querida, abençoe a sua segunda-feira. E você terá não só a segunda-feira abençoada, como você terá uma semana abençoadíssima em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, por favor, compartilhe com seus amigos no Facebook, compartilhe com seus amigos também na sua fanpage. Amém? Deus te abençoe, querido, e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Tchau! Tchau!